Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Paulo Reis. Hoje a gente vai falar muito sobre alpinismo industrial. Eu vou te guiar aqui nesse universo de alpinista industrial aqui. Vamos falar sobre o Hirata, sobre como começou o Hirata e o que você deve fazer para se tornar um profissional da área, um alpinista industrial aí. Tudo bem? Então vamos lá. Eu estou com o meu computador aberto aqui. Eu já deixei bastante coisa separada aqui para a gente poder conversar, para poder falar para vocês sobre qual rumo você tem que tomar aqui e o que você precisa fazer para se tornar um profissional aí com sabedoria e entrar de vez no mercado de trabalho, tá bom? Bom, então como a gente está falando sobre o Hirata, o Hirata ele é de nível mundial, tá bom? A gente vê aí a logo lá no Hirata Internacional, Hirata Brasil. E eu vou falar para vocês aqui um pouco da história do Hirata aqui. O Hirata Brasil foi fundado para atuar no território nacional, auxiliando e direcionando as empresas associadas e os associados na aplicabilidade da regularização das normas e procedimentos de certificação no mercado de acesso por corda. O que que acontece? Quando o Hirata foi formado, várias empresas líderes do mercado, elas se uniram com informação, elas se juntaram realmente para criar essa norma aí, para poder trazer mais segurança e uma certificação para aquele profissional ali. Porque antes você não tinha uma norma, que era de nível mundial. Então muitos funcionários, muitos trabalhadores aí, você está no Brasil, você quer trabalhar no exterior, qual o curso que você tem que ter? Você vai ter que fazer uma reciclagem no exterior, o seu curso aqui não é válido lá? Então as empresas líderes do mercado aí, são empresas hoje aí que trabalham na área eólica, né? Na área petrolífera, na área de gás também, a área de celulose, são as maiores empresas que contratam aí alpinista industrial do mercado mundial hoje. Essas empresas aí se juntaram e criaram essa norma aí, que é o Hirata. E você atua em todo o território brasileiro e todo o território mundial, no caso, né? Então você fazendo o curso de Hirata hoje, o seu curso é válido, tanto no Brasil quanto no exterior. E muitas pessoas já estão conseguindo ingressar nesse mercado exterior. É um mercado hoje muito quente. O que acontece? Toda vez que a gente vai evoluindo essa parte de segurança do trabalho, muitas coisas vão, muitas funções vão crescendo junto com a parte de segurança. E esse mercado de alpinista industrial é uma das áreas que mais cresceram por causa da segurança do trabalho. analisando ali que alguns serviços só podem ser feitos com acesso por corda. Muitos trabalhadores, como eletricista, mecânico, soldador, viram possibilidade de crescimento nesse mercado de trabalho e já migraram aí para ter o seu certificado de Hirata internacional. Tá bom? Então falando um pouco mais aqui sobre... Deixa eu colocar aqui para vocês. Por que o Hirata Brasil, né? A gente gosta de falar por que o Hirata. Você tem várias aí certificadoras de alpinismo industrial. E por que o Hirata? A Hirata é certificadora pioneira e deu início às atividades profissionais no segmento de acesso por corda. Quando o treinamento é qualificado, você será apto a trabalhar no Brasil e no mundo. Justamente isso. O Hirata é interessante porque você tem ali uma certificação mundial. Então se, por exemplo, você entrou num mercado de petrolífero no Brasil, você tem a capacidade também de trabalhar internacional. Então o mercado brasileiro é muito quente. Não que você tenha necessidade de trabalhar no exterior. O mercado brasileiro é muito bom, o mercado é muito quente. Está contratando muitos funcionários, muitos colaboradores aí no Brasil. Mas o mercado exterior também é um mercado muito bom. Entendeu? Então se você tiver a possibilidade de ir para o exterior, ou receber em dólar, receber em euro, melhor ainda. Então não perde essa oportunidade aí. Então vamos falando aqui. Desde a implementação do sistema do Hirata no Brasil, diversas empresas nacionais têm exportado seus serviços e muitas pessoas têm conseguido essa colocação no mercado externo. Foi o que eu disse aqui para vocês agora. E a gente vai falar aqui agora como que você vai ingressar nesse mercado de trabalho. Você que já é técnico aí em alguma área específica, que já é algum profissional do mercado, como eu disse, um eletricista, um soldador, você já trabalha com pintura industrial, é interessante você fazer a sua certificação de Hirata justamente por causa disso. Você vai agregar valor num serviço que você já faz aí. Então aqui agora eu vou falar para vocês o que você precisa para ingressar nesse mercado de trabalho aí. O que o Hirata pede, né? Então você fazer, para você ter a certificação do Hirata, você vai fazer o curso do Hirata aí. São 40 horas de treinamento, são 5 dias. No caso que você vai fazer 4 dias de treinamento, você vai aprender tudo que você precisa saber dentro desse curso aí. E no quinto dia vai ser aplicado para você uma prova. Você passando nessa prova aí, você já vai ter a sua carteirinha de Hirata aí. E você já vai estar apto a trabalhar no mercado de trabalho. Logicamente, você como o Hirata 1, você que vai iniciar nesse mercado de alpinista industrial aí, você vai trabalhar com a supervisão de um nível 2 ou de um nível 3. Você não vai simplesmente entrar no mercado de trabalho e trabalhar sem supervisão. Então pode ficar tranquilo, você vai fazer esse treinamento aí de 40 horas. Aproximadamente aí você vai gastar uns 3 mil reais. Os cursos, as empresas que prestam serviço para o Hirata hoje, a maioria delas te proporcionam, te dão ali um alojamento para você ficar, entendeu? Então você pesquisa aí qual empresa que você vai fazer o curso do Hirata. A maioria dessas empresas, como eu disse, se você é de uma outra cidade, você vai precisar viajar para poder fazer esse curso do Hirata, as empresas te dão alojamento. Então já pesquisa, já pergunte antes a empresa se ela te fornece esse alojamento para você não ter um custo muito alto. E basicamente isso, você vai fazer 4 dias, são 40 horas de treinamento. No quinto dia vai ser aplicado para você uma prova do que você aprendeu nessas 40 horas de treinamento aí, tudo bem? E o que você precisa para você fazer esse treinamento? Basicamente aqui você vai precisar de um atestado, de um atestado médico que você é apto a trabalhar em altura. E a maioria desses treinamentos vão pedir para você, porque como você vai trabalhar acesso por cor da altura, pode ser que você tenha fixonzo, ou que você tenha algum problema com a altura ali. Então um atestado médico ali, simplesmente atestando que você é apto, saudável para trabalhar em altura aí, tá bom? Para fazer o Hirata nível 1, basicamente isso que você vai precisar, seus documentos, escolaridade, você precisa ter a sua escolaridade ali também, o ensino médio completo. E basicamente isso, só o atestado ali. Para o Hirata nível 2 e nível 3, você vai precisar de mais coisas, logo mais a gente já fala isso. E aqui agora eu vou falar para vocês o conteúdo, o que você vai aprender quando você for fazer o seu curso do Hirata. O nível 1, basicamente o que você vai treinar nessas 40 horas aí, é teoria, né? Você vai ter os termos legais, estatísticas de acidentes, os equipamentos, sistemas de trabalho em altura, sistemas de carga e sistemas de redução e etc. Isso aqui é a parte aí teórica que você vai aprender no curso do Hirata, tá bom? Você vai aprender também a como montar o seu kit individual, o seu kit pessoal ali para você trabalhar em altura. Quando você entrar dentro de uma empresa ali, você vai ter todos ali os equipamentos à sua disposição, então você vai aprender a montar o seu kit pessoal para você estar trabalhando em altura ali. Inspeção de equipamentos, nível básico, tá bom? Você tem outros níveis aí também, mas você vai aprender a fazer uma inspeção nos seus equipamentos ali. Equipamentos de backup, nós, você vai aprender todos os nós de nível 1, os nós que são necessários para você estar trabalhando como alpinista. Manuseio de corda e preparo da sua mochila de trabalho. Isso aí também vai ser passado para você no curso do Hirata aí. Sistema básico de ancoragem, protetores de cordas e fitas e as manobras de nível 1, que é a parte mais interessante quando você for fazer o curso de Hirata e você ficar bem atento a aprender todas essas manobras de nível 1 aí, porque isso vai ser cobrado de você na hora da prova e você precisa executar essas manobras aí para você ter o seu certificado para você passar no nível 1. Então as manobras de nível 1 são descida, subida, troca, passagem de nós, desvio, reancoragem, transferência de cordas, passagem de borda, uso de assento de conforto, passagem de protetor de corda, técnicas de escalada em artificial e com sistema antiquedas, que é o trava-quedas, e resgate em modo de descida. Isso tudo aí você vai aprender, tá bom? na prática no curso do Hirata e você aprendendo isso, você vai ter que executar na hora da prova ali, o avaliador ali vai avaliar se você está apto a trabalhar nesse mercado de trabalho aí. Se você não conseguir passar, você vai ter que refazer essa prova aí, estudar um pouco mais para você passar nessa prova aí, conseguir o seu certificado, conseguir a sua carteirinha do Hirata ali e se ingressar no mercado de trabalho. Falando nisso aqui, explicando para vocês um pouco, como são 40 horas, é muito pouco para você ter um conhecimento muito forte sobre alpinista industrial. Então é interessante que você estude um pouco antes todos os nós que você precisa saber, veja vídeos dessa parte prática aí para você entender um pouco mais quando você for estudar isso lá no curso do Hirata, você já tem uma memória visual ali sobre o que você vai fazer, você já vai estar mais interagindo sobre isso, tá bom? Inclusive, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo aqui, um e-book gratuito com os principais nós que você precisa saber para você já ir estudando em casa com esse e-book, você já consegue estudar, você pega uma corda, né? Compra um pedaço de corda e já vai treinando esses nós para quando você chegar no seu curso do Hirata lá, você já saber o que você vai fazer ali, você já tem mais afinidade com esse universo aí de alpinista industrial, vai ser mais fácil de você passar na prova. Então, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um e-book gratuito, é só você clicar lá, fazer o download do seu e-book para você fazer a prova do Hirata. Bom, é basicamente isso aqui. O objetivo do acesso do nível 1 é esse, agora eu vou falar para vocês aqui o nível 2. O nível 2, basicamente, hoje você tem Hirata nível 1, nível 2 e nível 3. Para você passar, para você se tornar um nível 2, você já precisa ter uma experiência como nível 1, tá bom? Você precisa ter um ano de trabalho como nível 1 e você precisa ter mil horas no seu logbook, tá bom? Mil horas ali registradas no seu logbook ali. O seu supervisor, que é o nível 3 ali, vai assinar para você, vai atestar para você. Então, praticamente, aqui é a mesma coisa. Você vai ter no curso de Hirata nível 2, 40 horas, são 5 dias. Então, você tendo os requisitos ali, deixa eu falar para você aqui quais que são, você vai ter ali os seus documentos, né? Certificado válido de primeiros socorros. Você vai precisar de um certificado de primeiros socorros para você estar fazendo o nível 2. O logbook, como eu disse para vocês, vocês vão precisar dessas mil horas aí para você poder fazer, que você está apto a fazer o nível 2 e você precisa ter um ano de trabalho como nível 1, tá bom? Então, é interessante quando você for fazer o nível 2 aí, você ter um curso de primeiros socorros de um curso de resgate. Hoje, no mercado, existem vários cursos de resgate aí. O nível 2, você já começa a entrar mais a fundo, né? O nível 1, você trabalha supervisionado pelo nível 2. Então, quando você for fazer o nível 2, você vai ser supervisor do nível 1. Quem estiver trabalhando de nível 1 lá, vai ser supervisionado para você. O nível 1 nunca trabalha sozinho. Então, por isso que o nível 2 é o nível mais competente, você já precisa ter alguns cursos a mais aí, que é mais interessante. Um curso de resgate, eu acho interessante você fazer. E, geralmente, as escolas pedem um curso aí de primeiros socorros para você estar fazendo o nível 2. Então, é basicamente isso. Vou falar para vocês aqui o conteúdo. Nível 2, você vai aprender, demonstrar, você vai ter que demonstrar aptidão e conhecimento das técnicas de nível 1. Vai ser fácil para você porque você trabalhou um ano na área, né? Como nível 1, você já tem mais de mil logs ali comprovados no seu logbook. Então, você vai ter que demonstrar essas aptidões aí de nível 1 no nível 2. Teoria do nível 2. Conhecimento a fundo dos equipamentos, sistemas de redução, movimentação de cargas e etc. Então, você já vê que o conteúdo do nível 2 é um conteúdo um pouco mais denso e você tem que ter mais conhecimento para você se tornar um Hirata nível 2. Inspeção mais detalhadas. No nível 1, você vai aprender as inspeções básicas do seu equipamento e no nível 2, você vai ter uma inspeção mais detalhada do seu equipamento. Então, isso tudo você vai aprender lá nas 40 horas para se tornar um nível 2 e depois dessas 40 horas vai ser aplicada a prova, vai ser cobrado de você essas inspeções aí. Sistema mais complexo de ancoragem, né? Você vai aprender ancoragem básica no nível 1 e no nível 2, você vai ter uma complexibilidade maior ali nas ancoragens ali, tá bom? os sistemas utilizados por cordas, que é o rigging, né? Você vai aprender muito mais sobre esse conteúdo e manobras de nível 2, técnicas de resgate avançada e controle do time operacional. Então, você já, é o que eu falei para você, é interessante você fazer um curso de resgate porque no nível 2 vai ser cobrado de você técnicas de resgate mais avançada. Então, se você fez um curso de resgate, vai ser muito mais fácil você se tornar um nível 2 aí, tudo bom? E agora aqui, o nível 3, que é o que todo alpinista industrial pretende chegar aí no nível 3 do Iratta. O acesso por corda no nível 3, basicamente, os outros são 40 horas, esses aqui são 48 horas, esses são 6 dias, é um dia a mais no nível 3, tá bom? No nível 3 aqui, você vai precisar demonstrar aptidão e conhecimento das técnicas de nível 1 e nível 2, você vai precisar demonstrar lá tudo que você aprendeu como nível 1 e nível 2 aí na sua trajetória aí no mercado de trabalho, para você se tornar o nível 3. Entendimento de padrões legais para execução de tarefas e acesso por corda como análise de risco e comunicação de método de trabalho. Então, você já vê que o conteúdo é um pouco mais denso, você realmente precisa ter um conhecimento maior para você exercer essa função. Inspeção de EPIs e apresentação de devidos documentos. Você vai precisar saber todas as inspeções de EPIs aí, tá bom? E apresentar a documentação, você vai aprender a apresentar a documentação para os EPIs ali que estão em ótimo estado para você poder trabalhar e para as outras pessoas que você vai supervisionar também poderem trabalhar. Técnicas avançadas de resgate como simples ou múltiplas vítimas de resgate em time. Então, você já viu que no nível 2 você já precisa de um curso de resgate. no nível 3 você já vai começar a trabalhar em resgate em múltiplas vítimas. Então, assim, é um conhecimento que você precisa ter. Então, sempre quando você for trabalhar com alpinismo industrial, atente-se muito nessa questão de segurança que é muito exigida. Até porque você está fazendo um serviço de altura ali com riscos, né? Então, você tem que minimizar os riscos todos ali para você executar a sua função. Curso de primeiros socorros em dia. aquele curso que você fez lá no Irata de nível 2, você vai ter que ter o curso em dia. Então, é interessante você fazer outros cursos de primeiros socorros, curso de segurança. Isso sempre vai ser cobrado de você para você ser um nível 3. E conhecimento profundo dos regimes gerais de processos de acesso por corda. Isso tudo aí está descrito, tá bom, pessoal? Na NR35 aí. Então, no mercado de trabalho você vai aprender todas essas coisas aí, você vai ter a sua evolução, mas basicamente para você se transformar, para você crescer do nível 1 para nível 2, você tem que ter no mínimo um ano de experiência aí e de nível 2 para nível 3 a mesma coisa. Mais um ano de experiência, mais mil horas registradas ali no seu logbook para você ser um Irata, para você conseguir enxergar o Irata nível 3. O Irata nível 3, ele basicamente é um supervisor. Você vai supervisionar o Irata nível 2 e o nível 1 e o seu conhecimento é muito maior do que esses dois níveis aí, logicamente, para você ter mais cursos de segurança e mais detalhamento em ancorais, como fala aqui nos EPIs, inspeção de EPIs. Então, é basicamente isso aí. E aqui os documentos necessários para você trabalhar, que são todos os seus documentos, RG, CPF, CNH, certificado de escolaridade, certificado válido de treinamento de primeiros socorros, ele tem que ser válido nível 2, nível 3, o seu logbook que você vai ter que levar ali e esse curso aí de segurança que eu falei com você, curso de resgate que você vai ter que ter para se tornar um nível 3 aí. Agora eu vou falar aqui para vocês que é interessante também algumas empresas aí que são as que mais contratam nessa área de alpinismo industrial aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixei até separado. Bom, como eu falei que a certificação de irata é respeitada por todos os países que atuam no mercado de prestação de serviço. Metalúrgica, petróleo, gás, papel e celulose. Esse mercado de alpinismo industrial é um mercado muito forte e a gente tem aqui também uma área que vem crescendo cada vez mais. Deixa eu falar para vocês um pouco sobre essa área aqui. A área de energia eólica, tá bom pessoal? A área de energia eólica hoje é uma das áreas que mais contratam alpinista. Você vê aquelas torres de energia eólica, aquilo ali para você dar manutenção, para você trabalhar com aquilo ali é só alpinista que consegue trabalhar ali. Se você só tem acesso ali por corda, entendeu? Então é uma das áreas que mais crescem não só no Brasil, mas no mundo todo essa área de energia eólica. Então você que é eletricista, você ali que quer atuar nessa área aí, logicamente você vai ter que ter outros cursos para você poder trabalhar nessa área de energia eólica. Não vou falar para vocês aqui agora porque não é interessante você saber disso agora, é interessante você se tornar um alpinista primeiro, mas energia eólica é uma das áreas que mais cresce. Uma organização de cadeia de empresas produtores de energia eólica criada para apoiar um ambiente de trabalho padronizado e sem acidentes entre as empresas do setor. Então a Global Wind Organization que é a GWO BST você tem esse curso também que é um curso de 48 horas que você vai conseguir atuar no mercado de trabalho para trabalhar na área de energia eólica é uma área que paga muito bem e tem profissionais bem qualificados ali, entendeu? A partir do nível 2 você consegue trabalhar nessa área aí que é uma das áreas que mais crescem no Brasil é uma das áreas que mais pagam no Brasil. Então você que já tem a visão aí de entrar no mercado de trabalho esse mercado de petróleo mercado de celulose esse mercado de energia eólica também mercado de gás papel esse é abrangente demais o mercado é muito grande para você trabalhar tanto nacional quanto internacional então espero pessoal que eu tenha ajudado vocês aí com um pouco aí sobre o Iratta sobre visão aí de trabalho como você ingressar no mercado de trabalho porque que é interessante você fazer o Iratta aí e ter a sua certificação você que é técnico já e não consegue subir de cargo aí com o Iratta com certeza você vai conseguir subir porque hoje existem vagas que não são preenchidas porque não existem tantos profissionais assim no mercado de trabalho então por isso que eu falo para vocês que é interessante sim você fazer esse curso do Iratta e se profissionalizar para entrar nesse mercado aí que é um mercado muito quente e que você ainda tem essa oportunidade de trabalhar no exterior aí com esse mercado de trabalho quente aí que a gente está tendo hoje tudo bom como eu disse aí vou deixar um ebook aí na descrição desse vídeo para você já baixar você já ir estudando em casa para fazer a sua a prova do Iratta nível 1 tá bom se ficou alguma dúvida deixe nos comentários aí que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês aí espero que você tenha gostado desse vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve aí no nosso canal porque eu vou deixar vários conteúdos para você saber ficar por dentro de tudo que acontece aí no Opinismo Industrial muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí